Falando em economia, uma boa notícia envolvendo emprego aqui na nossa região porque as indústrias do ABC reduziram os cortes de funcionários. Confira. O número de trabalhadores demitidos no primeiro semestre deste ano pelas fábricas do grande ABC foi de 2.250, porém o total ainda é menor do que os demitidos entre janeiro e junho de 2016 quando o montante foi de 9.100 operários. Mesmo com a diminuição no ritmo de cortes, o ABC ainda sofre com os efeitos das crises política e econômica que o país atravessa. Os segmentos que mais realizaram demissões no mês passado foram os veículos automotores e autopeças, produtos químicos, itens de borracha e material plástico, além de máquinas e equipamentos. Mesmo com a reforma trabalhista, a situação ainda pode levar tempo para melhorar. Enquanto o desemprego estiver sendo uma realidade, o consumo é fortemente inibido. De acordo com um estudo, a indústria paulista fechou 9.500 vagas de trabalho em junho. Porém, em contrapartida, no semestre foi contabilizado saldo positivo de 10 mil postos. Os dados são da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Os dados são da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.